Olá eu acho que vou postar esse vídeo em uma conclusão do primeiro que eu tava fazendo e a memória encheu acabou que cortou então possivelmente talvez eu poste um depois o outro mas eu vou ser rápido com isso só para dar uma finalização eu quero agradecer a todas as pessoas mais uma vez pode observar no meu vídeo eles são sempre mesmo da roça porque há um eu não sou muito está mostrando coisas assim coisas alheias poderia estar mostrando mais coisas do povoado outras coisas assim não tenho muito mesmo para mostrar como para não ficar sem interagir com os amigos as pessoas que sempre estão assistindo então sempre posto vídeo é pode observar estou aqui ainda no mesmo local eu vou mudar um pouco aqui o o hilton é sair do local e ainda estou um pouco próximo ao tanque tá vendo lá na frente tanque agora vou deixar um pouquinho aqui 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 é um local meio tem só mato com os pedaços alnovos mas tem uma roda aqui que só tem os matos mesmo agora aqui tem aqui na frente já tem a parte do capim fechado eu sempre mostro só mostrar para ver a diferença esse aqui já está na semana passada porém já como não choveu esses dias a última chuva aqui aqui já deve ter tido já acho que nem lembro o último dia que choveu aqui não sei já deve ter uns oito dias então ele já começa a murchar não sei não sei não talvez não dê para ver bem mas ela já está um pouco diferente aqui na frente até que tá temos para estar um pouco mais verde mas ele já começa a murchar e aí o cinzal aqui está verde o cinzal ele demora mais de murchar mas o capim não ele porém graça dele o capim está grande já e dá para alimentar os animais sim eu tenho mostrado esse pau semana uns dias atrás deixa eu ver ele estava com a flor de amarela agora está com sei lá um pouco diferente é aqui embaixo tem capim tem um meio grande porém estão meio tem uns pés de mato também aqui não é tão fechado igual a outra parte mas também tem uns pés deixa eu ver é eu voltei já está mais tarde é alguns minutos depois alguns segundos melhor mas que já está meio tarde mesmo então aqui tem se precisar o que furo corta da primeira primeira vez ele já tem mais folha que outros se precisar que ele corta da primeira vez ele sai mais folha que os pés mais velhos aqui é tem uns pés de capim misturado em mato e isso não sei com alguns sintomas até pensei que poderia estar com sei lá com o sintoma deste tal de coisa por algum sintoma que eu tive mas eu acho que não então quero agradecer todas as pessoas que irão assistir este vídeo e que Deus possa abençoar a cada um se por acaso eu não fazer a iniciação tiver o início é porque eu não postei o outro que tinha gravado mas enfim eu quero agradecer todas as pessoas que estão assistindo meus vídeos a todos que são inscritos a todos que são inscritos ultimamente eu tenho estado um pouco muito me afastado do youtube o tempo e outras coisas tem me fazido ficar um pouco afastado assim não tenho assistido muito mas eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo e também preciso voltar sempre ser mais atuante mas como eu não poderia deixar sem uma interação então resolvi postar este vídeo já tem oito dias que eu postei o último então quero agradecer a todas as pessoas a todos os inscritos amigos que estão assistindo que Deus possa continuar abençoando a todos e até o próximo até o próximo vídeo se Deus quiser ficam todos com Deus até lá